Oi pessoal, aqui é a Icane e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu Lute da BlizzCon 2016. Olha, eu preciso dizer que esse ano a lojinha não estava tão legal quanto a do ano passado, mas teve algumas coisas que eu não podia deixar de ter. Como, por exemplo, esse vestido que eu estou usando, que é muito incrível, ele é, tipo, temático da Feira de Negra Luna. Eles também tinham um vestido da Silvanas e da Tirante, mas eu não achei eles tão legais, então eu comprei esse de Dark Moon, olha. E aí foi bom que, assim, ninguém estava dando nada pelo vestido. Aí foi eu comprar, que a Carol Pimenta resolveu comprar um e a Lari um também, depois delas verem com o vestido. Ele é muito incrível e, sem dúvida, foi uma das melhores compras que eu fiz, nessa BlizzCon. Agora, vamos para as outras coisas que estão todas aqui atrás de mim. Tem ali também. É muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês com calma, tudo certinho. Primeiro, as pelúcias desse ano, eu comprei esses dois dragõezinhos. Olha, esse é o azulzinho. Esse aqui eu queria muito ter, porque ele era uma edição limitada da Comic Con de 2014. Eu achei que eu nunca ia conseguir ter esse dragãozinho, 2014 ou 2015, não sei. E eu fiquei muito feliz quando ele apareceu no BlizzCon. E esse aqui é o dragãozinho do Pesadelo, que é lindo também, ele é muito incrível. E agora, pra completar toda a minha coleção de dragõezinhos, ainda faltam o verde e o bronze, mas não dava, gente, porque cada um é, tipo, 25 dólares, mais os impostos, então fica bem pesado. Mas um dia eu chego lá, um dia eu tenho todos os meus dragõezinhos comigo. Outra pelúcia que eu não podia, nunca, jamais, deixar de comprar é o meu lindo Ganymede. Ele é quase que uma edição do Pepe, mas sendo o Ganymede, né, lógico. Incrível como ele é. Como o Pepe, ele também tem os pezinhos com ganchinhos, olha, pra você pendurar ele onde você quiser. E eu confesso que o meu plano era ficar andando com ele pela BlizzCon. Tipo, assim, vou passear com o Ganymede desse jeito. Mas eu não tive coragem de tirar ele da caixinha, então... Então ele ficou na caixinha dele o tempo todo e eu só tirei quando cheguei aqui em casa. Inclusive, a caixinha dele é outra coisa que é incrível. Porque eles fizeram com a cabeça do baixo como a caixa. Então, o Ganymede veio aqui dentro dessa caixinha, o que é lindo, gente, sabe? Ele vem dentro do Batchel, que é bom, feio. E já aproveitando que eu peguei essa caixa, eu usei ela pra guardar umas coisinhas menores que eu peguei. Ela tá até cheia. Porque aqui eu ainda não coloquei, não espalhei nos lugares onde as coisas vão ficar guardadas por causa do vídeo. Mas agora eu vou poder guardar tudo certinho. Primeiro, os Cute But Deadly desse ano, que tem uma... Eles lançaram uma série nova. Eu não peguei todos, não corri atrás de todos. Esse ano também eu não fui a louca dos pins. Eu devia ter sido, eu gostaria de ter sido, mas... não fui, infelizmente. Mas os que eu peguei foram esse Goblin do Tesouro, de Diablo. Tirar a mão da frente, né, Cláudia? Essa Thera versão Anubis. Que é incrível. A Tirandi. O Raynor. Esse aqui eu troquei com o Caio. Porque ele queria um Bárbaro. Eu tinha pego um Bárbaro, eu ainda nem tive coragem de tirar o plastiquinho da arma dele aqui. Mas eu tinha tirado um Bárbaro e aí eu troquei com o Caio pelo Raynor, porque eu achei ele muito fofinho. Eu acho o Raynor muito fofo com essa máscara dele. E o último, Cute But Deadly, claro, é o Bastion. E esse aqui deu muito trabalho pra conseguir. Porque ele era uma das figurinhas que tava mais difícil de sair. E aí o Neil pegou como missão pessoal conseguir um Bastion pra mim. E eu agradeço muito porque Bastion é um amorzinho. Aí, além disso, esse ano a gente também teve aquelas máquinas de bolinha. Só que quando eu cheguei lá pra comprar, eu sempre pensei assim, ah, tem muita bolinha, não preciso preocupar não, vai dar tempo. Quando eu cheguei lá, gente, tava esgotado. então eu só consegui pegar três que foi o Hexer. Eu ainda nem abri ela, então mas dá pra você ver a carinha. O Hanzo. E eu não sei exatamente quem eles fizeram no Starcraft esse ano porque eu não desmontei ele nem foi atrás certinho pra ver de quem era. Mas as bolinhas desse ano foram só essas três que eu peguei porque não tinha mais. Infelizmente, eu queria muito uma do Pepe porque tinha do Pepe e era muito fofinha. Mas já tinha acabado na hora que eu cheguei lá. E aí, outra coisa que eu trouxe e isso eu não comprei na BlizzCon, isso eu fui em uma GameStop depois e achei uma mega promoção. Essa caixinha aqui de Mystery Minis do filme de Warcraft. Então eles têm podem vir qualquer um desses 12 personagens. eu espero que vocês consigam ver. Eu comprei muitas. Não vou falar quantas, mas eu comprei muitas. Algumas pra mim, algumas pra sortear pra vocês. Então logo, logo vai ter sorteio. E as que eu abri até agora vieram a Rainha, que eu achei linda, o Durotan. achou uma pena que ele não tem o Lobinho em cima, mas tudo bem, faz parte, a gente sobrevive sem ele. O Medif e o Lothar. E eu disse que esse ano eu não fui a louca dos pins, mas teve dois que eu precisei muito comprar. inclusive quem comprou pra mim e me repassou depois foi o Fábio que é um amigo muito querido que todo ano vai na BlizzCon que são essas duas edições especiais do Murk. Ano passado a edição especial de pin foi da Alexstrasza. Inclusive, gente, se vocês quiserem ver o loot do ano passado o link do vídeo tá na descrição desse vídeo aqui então vocês podem ver o que eu trouxe no passado. Mas ano passado a edição especial de pin foi da Alexstrasza e esse ano foi o Maloca da Aliança e o da Horda. Ano passado a Alexstrasza era uma edição de 2.500 pins esse ano era mil de cada um então Fábio, de novo muito, muito, muito obrigada por você ter pego esses pins pra mim porque eu sei que eles acabaram muito rápido e aqui o da Aliança tem a caixinha toda fechadinha certinha e aqui o da Horda espero que dê pra vocês enxergarem então o de pin que eu consegui esse ano foram só esses dois aqui e o de fazer compra na loja que é um marque douradinho e que eu dei bober e não separei aqui mas eu vou colocar uma fotinha em algum lugar da tela na edição pra vocês verem ok? Agora compras que eu não fiz na BlizzCon daqui a pouco eu volto pras que eu fiz na BlizzCon mas que eu não fiz na BlizzCon mas eu já tinha feito há muito tempo eu só não tinha trago as coisas pra casa ainda e eu tava louca porque eu comprei em maio os funcos de Overwatch todos e só que eu voltei dos Estados Unidos antes da venda deles comprei na pré-venda e eu voltei antes da venda começar então eles entregaram na casa de uma amiga minha e eu tava sem os funcos até hoje e aí eu trouxe eles da BlizzCon é a coleção toda dos funcos de Overwatch então eu tenho aqui a Tracer o Soldier essa aqui é a versão padrão do Soldier tá que ela é exclusiva da GameStop teve uma versão na BlizzCon do Soldier e da Widowmaker com douradinho a máscara deles tanto do Soldier quanto da Widowmaker mas mas eu não achei tão legal então eu não comprei os funcos desse ano que teve na BlizzCon porque eu já tinha as versões normais deles aqui a Widowmaker a Farrah meu amorzinho que eu consegui com muito custo essa eu comprei na loja da Blizzard mesmo como eu não sabia se ela ia estar na BlizzCon eu comprei na loja da Blizzard e mandei entregar também na casa da minha amiga e trouxe agora tudo junto o Reaper e o Winston que é aquele funco grandão olha comparando os dois ele é aquela versão maior depois eu vou tirar foto deles fora da caixinha se vocês quiserem ver mas assim tá mais fácil de organizar pra mostrar mas enfim eu tenho toda a família Overwatch que eles têm até agora e sim gente eu tenho um problema com funcos voltando pra compra da BlizzCon a cebola eu sei que o nome da cebola é Patimary 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 não sei como fala mas eu sei que o nome dela ela não é cebola mas ela é uma cebola e vai ficar sendo cebola pra sempre ela vem nessa caixinha fofinha olha como se fosse a caixa de brinquedo de pescar que a gente tem no jogo que a gente sempre atira e destrói pra tristeza de quem quer que seja faxineira do Overwatch e a coisa mais legal dela é que assim como no jogo ela ela faz barulho e as minhas gatas ficaram loucas agora eu comecei a apertar as duas olharam assim olha que fofo esse aqui vai ficar guardado na caixinha o Ganymede eu vou tirar vou deixar ele sentir o ar fresco sempre mas a cebola vai ficar na caixinha porque eu acho que combinou muito essa caixinha dela muito mesmo adesivos da Overwatch League que eles apresentaram lá na BlizzCon se você não viu o anúncio o link explicando tudo eu vou colocar na descrição do vídeo e vale muito a pena você dar uma olhada essa garrafa eu ganhei num evento de comunidade que teve que é basicamente um merchan da loja da Blizzard mas é uma garrafa bem boa que tem um murlock esse aqui é o quadro da arte da BlizzCon desse ano todo ano como comunidade a gente recebe um quadrinho desse eu também consegui alguns posters eles estão enroladinhos mas acho que dá pra mostrar esse aqui é uma parte dos posters do palco de voice acting porque a gente tava com o palco com os dubladores de quase todos os jogos então esse aqui e aí tinha o dublador e o poster com a imagem dos personagens pros dubladores assinarem eu não consegui pegar a assinatura deles infelizmente mas eu tô com uns posters esse aqui é o de Starcraft esse aqui é o de Heroes esse aqui é o de WoW esses posters inclusive tem uma quantidade até boa provavelmente vocês também vão ver a salteia deles no site esse aqui é o de Overwatch eu achei legal o nome da mesa com os dubladores era Nações Unidas de Overwatch que aí tem o nome do país do herói embaixo muito legal esse daqui era o pôster do Simon do jogo então como eu contei pra vocês ano passado do lado de cada estação de teste de cada jogo tem uma mesa de autógrafo com os desenvolvedores de cada jogo e eles dão um pôster de cada jogo também porque aí você vai chegar lá e não tem nada pra assinar esse aqui é o de Overwatch que é incrível com a sombra tem poucas assinaturas porque a fila tava gigantesca eu não consegui entrar mais de uma vez na fila pra poder pegar a assinatura e esse aqui é o signing de Heroes of the Storm que eu também consegui entrar só uma vez na fila eu não consegui pegar o de WoW esse ano porque a fila dele tava maior do que a de Overwatch e engraçado que no ano passado quase não tinha fila de signing pro WoW mas esse ano tava gigante e o pôster era um pôster do Willi também incrível também eu fiquei bem chateada de não ter conseguido pegar agora a melhor compra que eu fiz nessa BlizzCon esse ano sem dúvida nenhuma mesmo foi esse cobertor eu não sei se vocês vão conseguir ver toda a maravilhosidade dele mas eu vou procurar uma foto dele aberto pra poder mostrar pra vocês o que é esse cobertor ele é enorme e ele tem os cute but deadly todos olha só que incrível desenhados ele é gigante ele é super fofinho olha isso aqui tipo é pra dormir embrulhada nele pra sempre porque ele é muitíssimo incrível e sem dúvida nenhuma foi a melhor compra que eu fiz nessa BlizzCon porque ano passado eu voltei muito chateada de não ter comprado o cobertor da Horda ou da Aliança que teve esse ano eles fizeram esse aqui e um de Hearthstone e esse aqui é muito mais legal que o de Hearthstone gente então eu precisei trazer ele e sério valeu muito 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 a pena e pra terminar o loot da BlizzCon com a Good Bag desse ano que é um negócio incrível o primeiro que não é uma bolsa é uma caixa eles montaram essa caixa incrível ela tem até alcinha pra carregar sai difícil de carregar porque como tem a caneta que tá do lado de cá ela pesa pra um lado mas ainda assim é muito prático facilitou muito a minha vida e eu não abri a minha Good Bag olha eu ainda não tive coragem e eu vou abrir ela agora pra mostrar pra vocês porque sem mostrar o que vem na Good Bag o vídeo não estaria completo mas gente é muita eu não sei eu gosto de guardar as coisas assim por exemplo essa caneca eu tenho certeza que eu nunca nunca vou usá-la eu simplesmente não vou ter coragem de usar a caneca então aqui o que tá dentro da caixa primeiro a caneca ela vem dentro dessa caixa deixa eu abrir olha é uma caneca especial de BlizzCon 10 anos ela é uma caneca de porcelana muito pesada então aqui a frente dela com o logo da BlizzCon em metal em relevo atrás o fundo e a tampa dela de metal é muito incrível sem dúvida é o melhor item dessa Good Bag assim muito disparado aí além da caneca veio esse setzinho aqui de várias coisas tá tudo muito bem embaladinho e essa linha vocês estão vendo eu realmente não tinha aberto meu Good Bag até agora então a gente tem aqui de World of Warcraft um ops um porta copos um lado da Horda um da Aliança ele é de borracha bem maleável isso aqui é um martelo inflado do Reinhardt que vai continuar desse jeito assim como as minhas blades do Starcraft do outro ano que nunca saíram do saquinho o martelo do Reinhardt vai continuar aqui a não ser que tenha uma ocasião muito especial onde ele possa ser usado isso aqui é uma toalhinha daquelas de limpar a tela de Hardson que é similar também que eu mostrei pra vocês ano passado veio um chaveirinho que é a paleta do ETC que é o que a gente recebeu de Heroes um Zerg você monta ele e tem uma ventosa então é um Zerg balançante aqui isso é de Starcraft de Diablo nós temos um negócio muito legal que é um saquinho de dados esse aqui é o saquinho então ele é personalizado e tudo mais e temos um, dois, três, quatro, cinco, seis sete dados então é um conjunto completo de dados de todas as numerações possíveis se vocês quiserem ver essas coisas em mais detalhe da Goodbox a gente fez um unboxing lá na Piscom da Goodbox da Dai então você pode assistir que ela mostra mais direitinho sem tanto medo e sem tanto receio de tirar as coisas das caixinhas como eu estou nesse momento mas é isso gente então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os itens sobre a Biscom ou sobre qualquer coisa só deixar nos comentários o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem ver mais vídeos do tipo conta pra mim nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal porque agora a gente está tentando montar uma programação mais certinha e voltar com mais frequência com os vídeos por aqui de notícia gameplay unboxing enfim ajuda a gente a trazer um conteúdo legal pra vocês e eu estava com saudade um beijo pra todo mundo até a próxima tchau tchau